Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui responder uma tag que se chama Meu passado me condena Meu passado não me condena, amor Eu acho Então eu te condeno? Bom, então vamos lá, são 10 perguntas Número 1 Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Já? Eu lembro que o meu sonho era ter franja Franjinha reta, né? E naquela época não existia secador, nem chapinha Pode ser que até existia Mas a minha mãe passava o cabelo com ferro Então eu acho que a gente não tinha condições De comprar uma chapinha E eu queria muito ter franja Eu devia ter uns 12, 13 anos Fui lá e eu cortei Só que como meu cabelo era ondulado Ainda é ondulado E eu não sabia cortar, né? Então eu puxei ele molhado Tinha acabado de sair do banho Eu puxei e cortei aqui Então, óbvio que a minha franja Ela ia subir aqui, né? Eu ia pra escola Só com aquelas faixas assim, ó E pra esconder aquela franjinha Então eu lembro que eu fiquei acho que uns 3, 4 meses Indo pra escola Só com aquelas faixas Todo santo dia eu ia com aquelas faixas pra escola Eu lembro que eu tinha 3 Era uma rosa clara Uma pink E uma azul marinho E eu me arrependi muito, 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 muito Até chorei Número 2 Já brigou com uma amiga por motivos inúteis? Eu acho que sim, né? Não me lembro Eu acho que era tão inútil Que eu não consigo nem lembrar um motivo inútil 3 Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Já E eu acho Que a minha mãe nem sabe disso Mas eu vou contar Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos E eu não sei se a minha mãe ainda lembra Mas eu sei que a minha mãe tinha um relógio Cheio que tinha uma nuvenzinha E era cheio de anjinho assim Que em cima tinha um relógio E do lado tinha outro anjinho de pé E ela não deixava a gente chegar nem perto daquele relógio E eu não sei se... Aí a gente tava sozinha em casa Minha mãe tinha ido trabalhar Meu pai também E eu não sei se a gente tava tacando alfado uma na outra Ou se a gente tava brincando de bola dentro de casa Eu sei que aquele relógio caiu no chão E o anjinho quebrou E pra gente não apanhar A gente falou que foi o Bilu O meu gato Que a gente tinha em casa Que ele subiu lá e derrubou Querendo pular a janela E derrubou aquele anjinho E quebrou E que a gente até tentou colar Então no fim da história Eu não sei se a minha mãe acabou brigando com o gato Mas eu sei que a gente não apanhou E a minha mãe não sabe disso Até hoje Quatro Já tocou a campainha do vizinho e já saiu correndo? Claro, né? Quem nunca fez isso? Cinco Já passou trote? Na minha época não era proibido passar trote Então eu lembro que a gente ficava na rua até tarde passando trote E ninguém descobria Aí depois Teve uma época que a polícia começou a ir nas casas De quem passava trote Daí eu nunca mais passei Seis Já fez parte de alguma gangue? Gangue é gangue que aterroriza Eu nunca fiz parte de gangue não Eu sei que a gente tinha grupinho e tal Na escola Mas gangue não Sete Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada A gente brincava E na minha época não era a verdade ou consequência dessas que passam nos filmes Que é de beijar, de tirar roupa Então eu lembro que era bem noite assim Mas eu sei que caiu na consequência E eu falei consequência E eu morava numa rua Que do outro lado da quadra Era uma pracinha Aquela pracinha era muito escura Eu lembro que o menino falou pra mim Que eu tinha que dar a volta No quarteirão E eu sei que eu fui Morrendo de medo A hora que eu cheguei lá Na esquina da pracinha já Eu vi um homem E eu continuei subindo Porque eu queria Queria cumprir A consequência E eu sei que ele levantou E eu saí correndo E eu sei que a gente não brincou mais de verdade ou consequência Porque eu fiquei com muito medo E eu entrei pra dentro de casa E eu fui dormir Porque eu fiquei com muito medo E eu não cumpri a verdade ou consequência Não é engraçada essa história Oito Já pegou alguma coisa de alguém Sem ela Sem ela te emprestar Ou dar Não Eu acho que isso é roubo Não peguei não Nove Já colou em prova Eu era expert em colar nas provas Ainda mais na oitava série Eu acho que a Karina vai lembrar Gente Os professores Eles sabiam que eu ia colar E eles ficavam do meu lado Nossa que raiva Eu lembro que eu tinha um professor bem velhinho de história Gente Aquele era burro demais Nossa senhora Aquele ali Eu colei a prova inteirinha Inteirinha Ele me deu dez E ainda me deu parabéns Ele não me viu colando Gente Tava com o caderno Embaixo E ele não viu colando Era muito legal Muito legal Gente Eu colava muito 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 Todas as formas que vocês imaginaram Eu já colei Dez Quais erros de maquiagem você cometia no início? Eu acho que com certeza absoluta era o blush né A gente não tinha noção de como passar E sempre a gente saia com uma chinelada na cara né E o lápis também as vezes escorria e tal Mas eu acho que era isso E acabou Então é isso meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado um pouquinho do meu passado E ele não me condena tanto Só as provas que eu falava Do anjinho quebrado Tomara que minha mãe nem lembre desse relógio E quem gostou e quiser responder Manda aqui embaixo o link Então é isso Quem gostou clique em gostei Se inscreva no canal pra mais vídeos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau